Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O Sikismo é uma religião indiana que se originou na região de Punjab, no final do século XV. A palavra Sikismo vem de Sikh, que significa discípulo, estudante e buscador. É uma das mais jovens religiões dentre as religiões mundiais. E é a quarta maior religião da Índia, bem como a nona maior religião do mundo. Hoje há cerca de 25 milhões de Sikhs. As crenças fundamentais do Sikismo, articulada nas Escrituras Sagradas, Guru Grand Sahib, inclui fé e meditação no nome do Criador Único, unidade divina e igualdade de toda a humanidade. Engajamento em serviço abnegado, luta pela justiça para o benefício e prosperidade de todos, e conduta honesta na vida familiar. Guru Nanak, que viveu entre 1469 e 1539, foi o fundador do Sikismo. Ele nasceu na aldeia hoje conhecida como Nankana Sahib, no Paquistão. Seus pais eram hindus do Punjab. Segundo a radiografia composta por mais de dois séculos, após a morte e provavelmente baseada na tradição oral, Nanak, quando menino, era fascinado por religião e assuntos espirituais. E passava o tempo na companhia de ascetas e homens santos. Nanak tinha um amigo muçulmano chamado Mardana. Juntos, eles cantavam canções devocionais, a noite toda em público e nas manhãs banhava-se no rio. Certo dia, Nanak sumiu de sua família, que pensou que ele tinha se afogado. Três dias após esse incidente, ele voltou para casa e declarou, não há hindu nem muçulmano. Depois disso, Nanak começou a divulgar suas ideias que formam sua doutrina, o Sikhismo. Em 1526, Guru Nanak, com 50 anos, começou uma pequena comunidade e seus discípulos passaram a ser conhecidos como Sikhs. E até o final da vida, ele viajou por toda a Índia. Há duas teorias divergentes sobre ensinamentos de Guru Nanak. Uma afirma que os ensinamentos de Nanak foram uma revelação de Deus e não um movimento num processo social, nem uma tentativa de conciliar o hinduísmo com o islamismo. E a outra afirma que Nanak foi um Guru, ou seja, um mestre, uma alma iluminada, e que o Sikhismo não trata de ouvir vozes de Deus, mas sim em mudar a natureza da mente humana. E qualquer um pode alcançar experiência direta e perfeição espiritual em qualquer época. A saída da religião Sikh remonta a tradição de santos indianos, cuja ideologia desenvolveu-se e tornou-se uma tradição devocional Vishnuita, que adora o Sr. Vishnu. Ademais, a mitologia indica, permeia o cânone sagrado Sikh, e acrescenta uma dedicada nuance da substância do sagrado universo simbólico dos Sikhs, do presente e do passado. Depois da morte de Guru Nanak, que foi o primeiro Guru dos Sikhs, tiveram nove que o sucederam. O primeiro Guru, o primeiro mestre, foi Guru Gobind Sikh, que denominou a escritura Sikh Guru Ghaam Sahib, como seu sucessor. Quando terminou a linhagem humana, eles estabeleceram a escritura Guru Ghaam Sahib, como guia espiritual e eterno dos Sikhs. O Sikhismo se desenvolveu numa época que havia muita perseguição religiosa, em especial pelos governantes mongóis. A perseguição dos Sikhs levou Guru Gobind Singh, a fundar uma ordem religiosa chamada Khaosah, que desenvolveu o conceito de soldado santo para proteger a liberdade de consciência e religião. O Sikhismo baseia-se nos ensinamentos espirituais de Guru Nanak. Muitas fontes chamam o Sikhismo de religião monoteísta, enquanto outros a chamam de religião monista ou opanenteísta. No Sikhismo, o conceito de Deus é um Deus sem forma, atemporal, criador, incompreensível e invisível. A escritura Sikh abre com a expressão Ik Onkar, que se refere ao sem forma, e constitui sua prece fundamental sobre o Ser Supremo Único, e sua unidade com Deus. O Sikhismo enfatiza a meditação nas palavras de Guru Ghaam Sahib, que pode ser expresso musicalmente, através de cantos ou individualmente, através da repetição do nome de Deus, como um meio de garantir a sua presença. Ali também ensina a viver uma vida ativa, criativa, e a prática de veracidade, fidelidade, autocontrole e pureza, o que está acima da verdade metafísica. E ao mesmo tempo, enfatiza a devoção. O Sikhismo foi grandemente influenciado pelo movimento de Bhakti, tanto que Guru Nanak é considerado um santo da linha devocional. Ele ensinou que a forma de adoração mais importante é Bhakti, e que sua verdadeira religião é aquela que ensina a devoção amorosa a Deus. Tchau! 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 Obrigado.